Música Bom dia povo feliz, bom dia Dálcio feliz Estou mais feliz ainda, bom com a erva Rei Verde que ganhou lá do João da Paraty Bem boa a erva E veio a gorinha o rapaz da cor da gente, a da ela, não conheceu a gorinha Eles vêm aqui especialmente convidar a gente para ir na casa dos pais dele ali Que lá tem um mutum É uma família de mutum Que se alimenta junto com as galinhas, então nós vamos lá conhecer É, são selvagens, eles vêm e dizem que ficam esperando A hora deles tratarem as galinhas, comem junto e depois vão para o mato É verdade, ó o rio já baixou um tantão, ó, diminui a chuva, diminui o rio E nós já estamos chegando aqui na casa da família do Adair Para ver se os mutum ainda estão ali, porque ficou meio tarde, os bichinhos comem cedo Vamos ver se dá para a gente gravar os bichos Tem ganso E um monte de galinha Que massa Nossa, lá Tem que deixar meio longe, né É, pior, hein E o Adair está ali esperando a gente, ó Todo sorridente É, todo sorridente Pensa no rapaz do sorriso bonito, sorriso leve Pronto, chegamos aqui na casa do Adair Olha, e um monte de galinha, rapaz Bom dia Bom dia Tem galinha pra caramba aí, hein Está fazendo uma canja Fazer uma canja Graças a Deus toda essa parte Vamos chegar Vamos, olha, o cachorrinho está aqui pulando Tá Olha, o caçador de onça está aqui também Está aí, o caçador Esse caçador de onça Bom dia, Jovem Olha só, gente Tem galinha aqui, pa Índia? É Índia Índia, né Índia é grande, ó É Galinha é índia Mansinha é galinha, hein Nem sai da frente Tem outras galinhas também Bom dia Olha aí Toma Está lá por recepcionar a malilda Olha a galinha bem mansinha aqui Vamos ver a galinha mansinha Que o Adair está falando aqui Ali, rapaz, olha Só pode chegar mais certo É mansinha Olha só São selvagens, né? São São selvagens Daqui a pouco ele vai embora Está querendo tratar dele Sim E o nome deles O nome deles é mutum Mutum, gente É, o mutum E nós falamos dele É o joio preto Que chiqueza Meu Deus Que raridade, hein? Vem comer junto com as galinhas São selvagens Todo dia ele vem aqui Todo dia Enquanto não está Eles não vão embora Isso, é isso As galinhas também estão Todas esperando aqui, olha Gente É uma vida muito diferente Imagina você que está morando Em São Paulo Ou aí em Portugal, hein? Ah, aí vem a nossa raridade Coisa chique demais E o nome da sua propriedade aqui? Fazenda Cachoeira Fazenda Cachoeira Aqui no Pará Previso Pará com Mato Grosso Previso Pará com Mato Grosso É Altamira Aqui? É E faz diviso com Altamira Assim, aqui nós estamos em Altamira, né? É É É na divisa que nós estamos Então, é isso aí, gente, olha Nós estamos na divisa Beleza, vamos ver o Mutum Os canços são Estão bravos ali, olha Tudo esperando a comida, olha E como nós viemos aqui para presenciar Eles seguraram o tempo para fazer o trato Meu, tem quantos galinhas aí? E lá vem o Mutum, olha Tudo selvagem, gente Mutum selvagem Vem todos os dias se alimentar junto com as galinhas Aqui na propriedade, olha Que coisa mais linda Que coisa mais linda Gente, os Mutum são totalmente selvagens Lembrando que são selvagens Vem todos os dias se alimentar junto com as galinhas Olha Isso é uma coisa muito chique Uma raridade São manso e acostumado com o Adair A família dele aqui já Olha Muito bacana E nós procurando Mutum, o Samuel da Estrada E agora o Adair nos convidou para vir aqui na casa Na moradia dele Para a gente poder presenciar essa cena De alimentar as galinhas e os Mutum virem comerem juntos Caramba Tem quantas galinhas aqui? Quantas galinhas tem aqui? Duzentas Umas duzentas galinhas, pessoal Mais ou menos tem aqui É galinha demais, menino Estou rodeado de galinhas Viabotezeiros Olha só Olha a galinha bonita Meu Chique demais, hein? Vai 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 Aqui está a ultradura para fazer a limpeza do terreno Eu e o Mutum estão aqui Vem para frente de mim Muito chique, gente É muito gratificante Só temos a agradecer ao Adair Que de manhã ele passou Foi na cidade Viu a gente parado lá Aí ele pegou a moto Foi lá Nos chamou Para a gente voltar aqui Para poder fazer essas cenas Que é muito bonita E tome milho para o bichinho São duzentas galinhas Mais ou menos tem aqui Na propriedade E eles atrasaram um pouquinho o trato hoje Que é para poder Nos agraciar com essas imagens, gente Muito chique Mas muito chique demais Olha, jabotezeiros do mundo todo Que segue a gente Bom dia, povo feliz Porque, olha Amanhecer um dia assim Com essa graça De poder ver Esses animais selvagens É muito gratificante Olha só que bacana Que ave bonita Está um pouquinho alisca Para o resto Deve estar estranhando Eu e Marilda Pelo jeito Mas é muito bonito Nossa Olha o penacho dele Que penacho bacana O outro Bico amarelo É uma ave da Amazônia Que Raro a gente ver Verde estrada tão perto Assim Para poder fazer uma imagem bonita E aqui Estou tendo a oportunidade De estar Bem do ladinho Fazendo uma imagem Com qualidade Para todos os jabotezeiros Muito obrigado a todos Que estão seguindo O canal de Jabotei Motorhome Gente Isso nos alegra bastante E é muito bom Poder Ter uma cena dessa Aos pés da gente Aqui Já numa manhã Tão fresquinha Tão gostosa E a Marilda Fazendo as imagens Também ali Olha Estou gravando você também Toma E lá está o papai Do Adair Chique Muito bacana Gente Ali que não consegue pegar os olhos É que eu volto no mar Aquelas galinhas de serão É, aquelas pretas Ou aquelas carijonas E nem quer também Nem quer também Nem quer também Dá para produzir Se bem que você deixasse chuncar a galinha Provavelmente ele criara Eu acho que sim Mas eles Criam no ar Para ver se eu vim E volta E aqui tem Além do que eu estou Por exemplo Tem galinha Galinha Que tem galinha Que é postelado Tem punhado Tintinho 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 Trato Produz É aqui Vamos ter que comprar A gente vai estar recontando Agora a gente vai estar recontando Está pendendo um pouco Aqui Mas vocês tem uma área grande aqui Vai tirar um centinho Assim Tintinho É É É uma área boa Sim Então vamos agora A gente está indo A gente está indo A gente está Aproveitando Aproveitar a imagem bem Exaliaram todos os adultos ou algum veio filhote? Não, eles Tem dois aí que é filhote Ele já produziu, é filho Como é o nome do seu pai? É Francisco Borges Pereira Seu Francisco Borges Já faz tempão que está por aqui, hein, seu Francisco? Faz Em 82 Vixe, eu não tinha nem nascido ainda É, 40 anos É 40 anos aqui Eu tenho 36 36 anos, já nasci aqui no meio do mato Rapaz Foi pego por parteira Não existia médico aqui na época Não tinha nem estrada E qual é o nome da mãe? Donata Obrigado por receber a gente, viu, Donata Já tem uma mesa gigante no fundo Ali para um campinzinho Um aí era filhotinho novo Já está tudo igual Eu enchei qualquer filho Mas os outros que nasceram agora Já nem passam também, né? Eu já não trazer Tem um filhotinho de Angola lá Ele vai tratar Ah, tá E mutunha? Ah, sim Já comeram Já vazaram Já comeram, já começam a ir para o mato Esse aqui é um piquizeiro E aqui tem um outro galinheiro Que é filhote de Angola Filhote de patatos também Ai, tem um patinho também Olha que bonitinho Será que nunca vi filhote de Angola? Pequenininho É? Não Ali tem Angolinha no Mas essa que bonitinha As pequenininhas estão fechadas Não separadas Ah, mais pequenininhas ainda É, novinha Não Não Mas essas aí colocou para chocar na galinha É, né? Porque elas é ruim, né? É, mas é fechada É, né? Até porque elas vai criar Se for no mato E não achar o ninho Que põe tudo no beluninho, né? Aquele monte É, é muito Não botar tudo junto É, e as Angola são chocadas Munindo as galinhas, né? E os visitantes já estão meio arredinhos Começando a se afastar um pouquinho Mas estamos por aqui Bem próximo E vamos sair pastar agora Vamos para a floresta Aí provavelmente amanhã cedo Estão novamente aqui Para se alimentar junto com as galinhas Mutum A ave selvagem Mas que Estão sendo criadas praticamente junto Aqui há mais de dois anos Agora vamos ali para ver as Angolas Bem pequenininhas Aqui tem uns patinhos Pinto E também tem as Angolas Olha Olha Sai voando que é uma doida É Vamos ali É A risca, né? É E é mansa E é arca São mansa e ainda assim Bichinhos não são fracos não Esse aqui era o que? Ah, é o ninho, né? É Ah, tem galinha chocando aqui não? Tem Não, acho que não É só tem Aqui tem E aqui é o ninho Só que não tem nenhum aqui Colocando uva agora Porque não está no lugar certo Na hora certa Vamos ali Vou mostrar ali com os filhotinhos Agora Bem miudinho Miudinho É? Bonitinho Bichinho É um monte Nossa Aqui, gente Vamos com cuidado Para a galinha não sair aqui Ela não sai nem É, né? Ah, não abandonou O pequeno Parece codorna Parece codorninha De pequenininho A mamãe galinha está ali Olha que choca os ovos Na galinha da Angola Galinha capote Tem muito do Nordeste Tem uma galinha rapote, né? Olha Tem quantos dias de nascimento Esse pintinho aqui? Quantos dias Aqui 14 Ah, a quantidade É quantos dias É quantos dias É isso 14 filhotinhos Aqui tem uma semana Uma semana de nascida Tem uma semana de nascida E 14 filhotinhos, gente Vamos fechar a portinha aqui Para evitar o problema De ela querer sair Muito bacana Olha, Adair Ganhamos o dia hoje, hein? Ganhamos o dia Valeu acordar um pouquinho Em madrugada hoje Às 8 horas Foi cedo, né? Você tinha ido para onde? Foi para Guarantã? Eu vim de Guarantã Ah, eu vim de Guarantã Do Norte, Mato Grosso Tinha vindo para a fazenda Cachoeira aqui Que é do meu pai Ele veio e passou Viu a gente parado lá Na beira da estrada Dormindo lá Ele já veio aqui Voltou lá Mas valeu a pena Muito obrigado Chique pra caramba Muito chique mesmo E aqui tem a traje de cavalo Mas olha só Poço artesiano É, o Poço artesiano Quantos metros tem de poço aí Para dar água? Ele é rasinho É com 50 metros É pouco No meio do rio ali Já vem água facinho Bacana, gente Olha só A estrutura Chique Muito bacana demais Nossa Aí, ó Conversando com a Adaira aqui Tá falando que o Mutum Ficou um pouquinho arredinho, né? É, arredou um pouquinho Porque ele ficou com medo De comer o milho Estranhou as pessoas Estranha Ele já Já estranha um pouco Já ficou mais afastado, né? Afastou um pouco É isso aí, gente E a curiosidade Do dia a dia Aqui na Fazenda Cachoeira É, vamos pôr a data Que nós estamos fazendo Essa filmagem Pode ser Fala a data aí Que aí já Hoje é fevereiro De 2021 É, pra quem vê esse vídeo Daqui 20, 30 anos Sabe a data que foi Nós vamos começar A ficar mais jovem Daqui um tempo Vai ter o vídeo ainda, né? É, mas Eu falo assim, rapaz É uma recordação que fica Sim Porque eu falo assim Daqui 30 anos A minha netinha Ela tem 5 aninhos agora 5 aninhos, né? Ela fala assim Vou Isso aqui é uma coisa inédita, né? Então assim Eu tenho Tem uma imagem De caminhão com tora Sim Tora que é mais ou menos Quase 2 metros de largura Eu tenho a foto guardada lá em casa Sim Aí eu falo Pessoal Aqui no Mato Grosso Tinha muita tora Hoje vê os pau pequenininhos É, todos os pauzinhos miúdos O povo fala assim Você é mentiroso Fala Não, eu tenho a prova Eu tenho a foto Pra mostrar Eu de pé perto da tora E a tora maior que eu Sim Né? Deitada Aqui também Existia Existia muito Sim Eu vi uma foto De uma bandeirante Uma vez lá Que o cara cortou Um pau só Teve que levar De 2 reais Do caminhão É demais de grande É Não consegue levar Não leva Então aí E esse Tem uma madeira Na região Sim Você falou Esse registro Fevereiro de 2021 Vai ficar pra história Aqui Já botei Motorhome Muito obrigado Pela recepção Pelo convite Novamente Obrigado Você também Beleza E agora Com o tempo bem fresquinho Estava 23 graus Dentro do ônibus E a garoinha firme É uma chuvinha Bem fininha Como se nós estivéssemos Dentro da nuvem Muito interessante E aqui está cheio de flor Marilda está lá Com o canal Flores do Caminho Marilda Berigula Fazendo gravação De flores Com a Donata Lá no fundo Gravando as flores Aqui ó Depois de fazer a visita Ainda ganha Um café da manhã Ó Muito massa Como que é o nome Requeijão Requeijão Que a Donata faz aqui No sítio mesmo E a Marilda Vai aproveitar Encher o bucho Então é isso Pessoal Aqui a gente vai Encerrando o vídeo Da visita Na casa do Aldair Da esposa Patrícia Do Donata Seu Francisco E a Marilda Já viu até a florzinha Deixa eu ver o nome Da fazenda Cachoeira Fazenda Cachoeira Então está Isso Donato confirmou lá Fazenda Cachoeira Então é isso aí Nós vamos seguindo Pegar o jabuti E vazar Vamos lá Pessoal Muito obrigado Pela companhia Da gente Conhecendo mais um pouquinho Do nosso Brasilzão Aqui Cavalos alimentando Bem tranquilo Aqui no Pará Ó Tem um cavalo branco Ali que a Aileen A netinha ia gostar Ó As coisas No cavalo branco O Eric A Sofia Com nossos netinhos Ó Tem cavalo aqui também Ó Fazenda muito grande Com bastante gado E animal Os cavalos palidos Depois está Vamos lá deitadinho Tudo buchinho cheio Então é isso Amigos caroneiros Depois de uma boa Estrada aqui Nas estradas De fazenda A gente parou Aqui uns 100 metros 80 metros Da BR Para dormir E ontem à noite A polícia Veio com o carro Ver se estava tudo bem Nos falou Que se a gente Quisesse É Pernoitar No espaço Da base aérea Lá no pátio Da base aérea Estava à disposição A gente agradece A polícia Fazendo o trabalho dela Foram muito gentis Muito educados E agora De volta Né Dálcio E ó Acaba esse chimarrão Antes de entrar na BR Ó Puxa o cinto Puxa o cinto É Isso aí Entra no meio De caminhão Agora Já de volta Na BR-163 Dentro do estado Do Pará Seguindo viagem Minha gente Olha Me muda hein E foi muito bom O nosso passeio Na estrada De fazenda Né Foram Várias Experiências boas Que a gente teve Pessoas que a gente Conheceu A gente fica Muito feliz Né Pela recepção Das pessoas Pelo carinho Das pessoas Muito bacana E aqui O tapete De flores Ó E aqui Na BR Já fica Bem mais Difícil As paradas Porque a maior Parte do tempo Tem o meio Fio E o acostamento É bastante Estreiro Então já Dificulta Bastante As paradas Vamos Seguindo Agora No movimento É Legenda Adriana Zanotto